Opa, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar de source set, vamos montar uma imagem responsiva e eu vou usar o imageboss aqui e eu vou usar também uma funçãozinha em PHP que a gente vai escrever para isso. Então, vamos lá. www.localhost. Ah, puxa, só funciona no HTML esse negócio. Vamos lá. Aí. Ok. Pronto. Muito bem, olha só. Eu vou aqui no bar e colocar uma imagem e no source dessa imagem eu vou colocar o endereço com cdn lá do imageboss. Esse endereço aqui. Só isso. Então, se eu abrir aqui, localhost, responsive PHP, eu vou ter uma página com a minha imagem e ela está com o tamanho full dela, inclusive tem uma rolajenzinha aqui por causa disso. Muito bem. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos lá, escrever um pouquinho de CSS aqui. Ah, widget não, margin. Zero em cima e embaixo, 100 pixels na direita e na esquerda. E aí, tamanho máximo da imagem é 100%. Olha aí. Legal. Então, agora a minha imagem, deixa eu colocar essa barra aqui para o lado para ficar mais fácil de mostrar, ok? Ela tem um tamanho que vai sempre se ajustar ao layout ali e vai ficar 100 pixels de cada lado. E a minha imagem se ajusta sozinha. Legal? Beleza, né? Muito bom. Para ficar mais claro ali os 100 pixels de cada lado, vamos fazer uma bobeirinha aqui. A altura mínima de 100 VH, background de silver e no HTML, background black. É isso aí. Aí dá para ver bem ali que, por que que ela ajustou, ficou daquele tamanhinho, né? Tem as margens em volta e tal. Legal? Muito bem. Qual que é o problema disso aqui? O problema é que eu estou carregando a imagem grande sempre, tá? E aí o cara que entrar no celular, ele veria uma página assim e a imagem grande ali e tal, né? É claro, eu podia aqui mexer, né? Para poder isso aqui ficar responsivo, essa lateral também, que está bem ruimzinho assim. Vamos lá. Pronto. Que aí a margem ali fica também proporcional dessa maneira e tal, né? Mas olha que julhação. O cara entrou no celular, ele vai ver uma imagem desse tamanhinho aqui, né? Mas vai carregar para ele a imagem enorme. Não importa onde ele esteja vendo, eu estou carregando a mesma imagem. Legal? Ela até que está pequenininha, né? Está com 76K, apesar de ser grandona e tal. Mas eu podia carregar uma imagem menor. Então vamos fazer isso, olha só. IMG-SRC-7. Ah, primeiro resultado aqui. Qualquer um, tanto faz. Muito bem. Cadê um exemplo? Só para a gente copiar a sintaxe. Aqui. Então, olha só. Aqui está o source da minha imagem, né? E eu vou antes do source. Não precisa ser antes, tá? Mas eu vou colocar antes aqui. Vou colar aquele source sec ali. Muito bem. Agora aqui eu vou pegar a URL da imagem. Vou colar aqui. Aqui. E aqui. E vamos mudar uma coisa nela. Ao invés de usar o comando CDN, eu vou usar o comando WIDG. E vou passar aqui. 300. Agora quando a imagem for de 480, eu vou passar 450. 450. E quando ela for de 800, eu vou passar 720. Isso aí vai... Na verdade eu estou pulando um degrau aqui, né? Aqui tem que ser 450. Aqui tem que ser 720. E aqui tem que ser, sei lá, 1024. Muito bem. Vamos ver se isso funciona. Aqui. Carregou uma imagem aqui, não é? Abrir a imagem em uma nova guia. E olha lá o tamanho da imagem que ele carregou, ok? Que é uma imagem com 450 pixels de largura. Se eu aumentar o tamanho, você viu que ele deu uma piscada, porque ele recalculou, né? Buscou outra imagem lá no ar e tal. E me trouxe outra imagem agora. Se eu abrir essa imagem aqui, você vai ver que eu estou na 1024. E assim por diante, né? Ele vai ajustar. Bom, seria legal se eu pudesse montar um source set passando, já que eu tenho o image boss, né? Eu pudesse passar só a URL original da imagem e ele montasse isso para mim, ok? Que aí aqui eu posso ter mais degraus, eu posso carregar a imagem realmente do tamanho que o cidadão precisa e tudo mais, né? Então, para fazer isso, a gente vai escrever uma funçãozinha em PHP. E eu vou escrever aqui mesmo a função, mas é claro, você pode depois colocá-la em outro lugar. Agora, a minha função vai se chamar source set e ela vai receber a URL da imagem. Eu vou criar aqui uma variável sizes, que é um array. Que vai ter diversos tamanhos aí, né? Aí aqui, vamos lá. O primeiro tamanho vai ser a imagem com 160 pixels de largura. O segundo tamanho, 320. O próximo, 480. O tamanho seguinte, 640. O próximo, 720. Em seguida, 800. 960. 1024. 1280. 1440. Faltou um 366, que é um tamanho super comum aqui também, né? E um 920. Muito bem. Agora a gente vai fazer um for. Ah, mas por que não usar um for it e tal? Você vai entender. Enquanto o i for menor do que count sizes menos um e mais mais e aqui vamos fazer um eco img.imageboss.me barra wig barra aqui tem uma boa prática, cara. Sempre que puder, sempre que você não estiver fazendo interpolação da string, Pondo variável dentro dela, usa a string de aspas simples no PHP. R. Eu acho que é isso. Vamos testar. Aí, agora deu certo. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Opa, linha 5. Ah, faltou um dólar aqui. Muito bem. Vamos ver como ficou aqui. Opa, errado. Faltou um dólar em algum outro lugar. Aqui. Vamos ver agora. Muito bom. Está aí, olha só. Vou abrir essa imagem aqui em uma nova guia para você ver de que tamanho ela veio. Ela veio de 1440 de largura. Porque a minha tela tem 1366, então carregou a imagem um pouquinho maior. Aqui ainda seria o ideal eu fazer assim, olha só. A tela que tem 1366, eu quero carregar a imagem de 1366 mesmo. Está ótimo, né? Então aqui eu vou fazer mais um. Desse jeito. Vamos ver. Isso aqui acho que vai funcionar. Não, lugar errado. Desculpa, 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 desculpa. É aqui. Vamos tentar diminuir esse tamanho aqui, ver o que acontece. Sim. Olha lá, carregou de 720, um pouco menos. Aqui dá refresh. Carregou de 480 e assim por diante. Legal? E aí você, pô, mas faz tanta diferença assim. A imagem era pequenininha. Ela tinha 72K. Mas olha, para essa resolução aqui, ela vai ter 23K. Legal? E o que é legal é que, cara, pô, super simples fazer, né? Porque o Image Boss cuida do resto, da parte chata, que é gerar os tambineios e etc. Então fica a dica aí. Depois me conta o que você achou aqui, o lance do Search Set e tudo mais, tá? Tem uma ideia aí, o pessoal aqui, quando eu falei desse assunto, me pediu para falar de imagens para telas de DPI duplo, né? Aquelas telas Rekna do iPhone e tal. Não sei. Está afim que eu fale disso? Eu falo também. A gente faz aqui um próximo exemplo. Deixa seu comentário aí. De repente eu volto nesse assunto, tá? Se você tiver afim, tá? Se não, deixa o comentário aí. Fala do que você gostaria que a gente falasse. Qual é o próximo tema que você gostaria de ver aqui, beleza? É isso aí. Valeu! Opa, tudo bom? No final do ano passado, a gente trouxe algumas pessoas que tinham, cara, assim, livros que já leram, que são legais, que gostaram do livro, para montar uma biblioteca aqui na vida. E eu trouxe uma porção de livros, duas caixas de livros lá de casa, para recomendar, que é esse livro aqui, olha só. Esse livro é bem legal, tá? Ele se chama Mais Rápido e Melhor, é do Charles Duhigg, é o mesmo cara que escreveu O Poder do Hábito.